Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Não é? Não O que foi, Jamile? Espera aí O que foi? Eu já falo com você, tá bom? Beleza Tudo bem? Como vai? Bom? Bom Qual é o seu nome? Bruno Prazer Oi? Cheiroso, você? Obrigado Perfumcioso Perfume? É bom o perfume, não é? Bom Minha esposa é gostoso, não é? Não Bem-vindo aí, Bruno Você veio com o que aqui? Minha namorada Ah, com sua namorada? Vixe Cheiroso Passar o nome do perfume pra ela? É, pra ela dar pra ela Tá bom Vou passar, hein? Olha só, gente Eu trouxe aqui Um pó hipnótico Olha só que legal Toda vez que a gente joga esse pó no rosto de vocês Vocês voltam naquele estado gostoso de hipnose Imediatamente É verdade Olha só que incrível Esse pó é muito bom Vamos lá, olha só É cheiroso Cheiroso Um 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 Tudo bem? Seu nome mesmo? Saber. A gente tem duas opções aqui. Ou a gente fica conversando a noite inteira, você aguentando meu cheiro, ou você prefere dormir? O que você prefere? Dormir. Mas, infelizmente, eu não consigo fazer você dormir. Mas você vai ter esse poder. Abre a mão. Eu jogo o pó aqui na sua mão. Esse pó é hipnótico. Se você joga no rosto, você dorme. Senão a gente fica conversando aqui. Você que escolhe. Uma salva de palácios. E aí, gostaram? Não esqueçam de dar o like aqui embaixo, inscrever-se em nosso canal e assistir ao próximo vídeo. 3, 2, 1, turma.